Olá queridos seguidores. Bem-vindo ao nosso canal. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar as notificações para ser o primeiro a saber dos novos vídeos. Bem, não importa o que eu faça na vida real. Quando virmos a declaração em suas bocas, então acreditaremos. Até então, essas suposições não nos ajudam em nada. Para fazer algo roteirista, mudar o roteiro pelo menos agora, cansei de promover, ódio, infâmia, intriga, maldade. Estamos incomodados com tudo o que nos é dado para ver. Então vamos entender qualquer uma das variantes de amor entre Sila e Alil. Eles não se parecem com nenhum outro casal, de outras séries que eu assisti a um ponto, eles se apaixonaram. Eritage nos trouxe, nos revelou algo completamente diferente. Sentimentos verdadeiros, sentimentos profundos, sem pretensão, seriedade, docilidade, tolerância e compreensão. Um homem que se ajoelha diante do amor verdadeiro, uma mulher sem perversidades, sem interesses mesquinhos. E eu poderia listar muitas qualidades dessa verdadeira série de alto nível por esses dois. Dois, atores fabulosos, muito lindos, muito modésticos ou em talento divino. Caros seguidores, você pode compartilhar suas opiniões sobre este tópico na seção de comentários. Chegamos ao fim do nosso vídeo até agora. Vejo você em outros vídeos. Se cuida. Adeus. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí